É o Mano Círio, o Gomes ataca novamente e você diz que é um aborto. Você foi um aborto na política. Eu fico satisfeito de ter sido 47% dos votos do povo de Fortaleza. Sou muito agradecido a esse povo. Eu não costumo declarar frases de quem tem pouca responsabilidade no que diz. Então eu vou continuar com a postura de apresentar propostas ao meu povo, de dizer o que é que eu penso. E é normal que os adversários apenas ataquem. Foi assim na campanha, acho que vai continuar depois. Dizer que não existia. Agora tem 47% dos votos de Fortaleza. Acho que merece respeitar mais o povo de Fortaleza. Metade praticamente da cidade votou na nossa candidatura. Acho que esse povo merece respeito, como aqueles que votaram no outro candidato. Eu tenho respeito por todos. Espero que nossos adversários aprendam a respeitar todas as pessoas. Não apenas aquelas que votam nelas, mas aquelas que também votam em opções diferentes. E o Círio Gomes? O Círio Gomes é uma pessoa que acho que ele tem que explicar o que é que fez em 4 anos como deputado federal. Depois a gente discute melhorzinho o que é que de fato ele diz que tem consequência.